É galera, choveu Aí ó Show de bola E? Área zia Bem quentinha a água Até logo É esse! Valeu É também Existe Tá violenta Beleza Vai no chão E... Chupa, pai, tá bom, velho Chupa, mano Chupa, mama Chupa, mama Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.